Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite. Aquele é Cláudio Velasco com o quadro Pergunta que eu explico, isso mesmo? Tá na dúvida? Pergunta aí embaixo que eu explico pra você no próximo quadro. Primeira pergunta, o que que é isso? Gente, isso aqui é chamado de cortador circular. É uma tesoura? Sim, não deixa de ser uma tesoura. Diferente dessa aqui, mas sim, ela é uma tesoura. Mas ela só pode ser usada na placa. Possui vários tamanhos, tem uma trava de segurança, tá? Pra você não se machucar com ela. Possui vários tamanhos e vários modelos e vários preços. A segunda pergunta, o que que é aquela placa na mesa? Isso, gente, aquilo ali é chamado de placa de corte patchwork. É uma placa, é um tipo de plástico. Para usar esse cortador. Não adianta você querer usar esse cortador em outros lugares, em mesa, fórmica, ele não vai cortar. Ele só corta se for nessa placa de corte, tá bom? A placa é toda milimetrada, ela tem vários tamanhos, vai da pequenininha a maior. A minha é 60 por 90, tá bom? Então você pode adquiri-la em várias cores, tem rosa, tem verde, tem várias cores também pra você escolher. Terceira pergunta, gente. Por que que eu lavo tecidos? O tecido que eu uso é tricoline, é o textolene, às vezes a chita. Olha, que cadeira linda que eu fiz. Até combina comigo, né, Rosinha, né? Pois é. Isso aqui é chita. Então o que que eu faço? Primeiro eu coloco o tecido na água pura, sem produto nenhum, dobrado. Deixo ali uns 20, 30 minutos. Pra quê? Pra que ele possa encolher ou sangrar. Sangrar significa perder tinta, tá? Depois que passou esse tempo, vou pegar esse tecido. Não preciso abrir o tecido, eu vou estendê-lo fechadinho mesmo, pra ele secar normalmente. Última pergunta. O que que é manta? Gente, manta, existem dois tipos de manta. A manta resinada 1 e a manta resinada 2. A manta resinada 1 é aquela que possui cola de um lado só, porque resina significa cola, tá? Manta resinada 2, porque ela possui cola dos dois lados. Você vai usar qual? Depende do trabalho que você vai fazer. Se você vai precisar colar o tecido tanto de um lado quanto do outro, ou se você precisa só colar o tecido de um lado só. O preço tem diferença de preço da manta R1 pra manta R2. A R2 normalmente é um pouco mais cara. Isso também tem qualidade, tá gente? Vai colocando suas perguntinhas que eu vou respondendo uma vez por semana a sua pergunta. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não deixe de dar like, não deixe de compartilhar, se inscrever, tocar o sininho pra ativar as minhas notificações e me seguir lá no Instagram. Arroba Atelier Cláudia Velasco. Estou esperando por você. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto